Oi gente, e aí povo santo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem. Mais uma vez aqui pra estar mostrando pra vocês como a gente tá podendo baixar, gente, música sem direitos autorais pra você botar no seu vídeo, pra você botar, acelerar o vídeo, aquelas músicas legais de acordo com o tema do seu vídeo. Então pelo aplicativo Kine Master dá pra você fazer isso, pessoal. Você vem no seu aplicativo aqui, no Kine Master, se você não tem, você baixa no Play Store e vai aparecer essas funções aí, gente. Nós vamos clicar aqui no projeto do meio, você vai apertar na primeira opção, você vai escolher aqui o vídeo que você quer, tá botando música. Vamos lá pra o que eu já tenho usado aqui, gente. Vamos lá pra câmera. Eu venho aqui em câmera e vou escolher aqui, gente, um vídeo onde eu quero colocar música, entendeu? Eu vou pegar esse aqui e vou usar cópia. Eu vou usar cópia, como eu já falei pra vocês, se seus vídeos não tiver codificado, vai aparecer ele embaixo, pequeno, e vai começar a encher a barrinha verde. Quer dizer, quando fica assim, seu vídeo já está pronto pra você editar e não vai dar mais aquele trabalho todo pra você ir tapando no YouTube. E aqui, o que é que nós vamos fazer? Lá em cima no Vzinho, você clica, ele vai reproduzir. Mas você quer pôr uma música no seu vídeo, que aqui eu só tô falando, tá vendo? Eu tô mostrando algumas coisas aí da garrafa. Então, você quer pôr uma música. Como é que você vai fazer? Você vai baixar a música agora. Você vem aqui em música. Vocês estão vendo aqui, browser de áudio, biblioteca de áudio. Você clica na biblioteca, gente. Vocês vêm aqui, ó. Não, você vem aqui em recursos de música. Você vem aqui, tá vendo? E aqui, do lado, do seu lado, gente, esquerdo, do seu lado direito, perdão. Você tá vendo uma casinha, você vai clicar nessa casinha. Vai abrir essa página aqui, é onde vai aparecer todas as músicas que não querem mais, tem, gente. Pra você tá baixando no seu celular, pra você tá editando os seus vídeos. Vai carregar, né? Tá um pouquinho demorando, porque a internet aqui tá um pouquinho fraca, gente. Mas você vai aqui, espera carregar. Deixa carregar. Pronto, carregou. Vocês estão vendo aqui, essas partes aqui, premium? Aqui, você não vai transferir, porque é premium. Significa que você tem que comprar. Mas as gratuitas, olha aqui como eu já tenho as gratuitas. Tá tudo instalada. Você vem aqui, aperta. Tá vendo? Todas as que você vê gratuitas, você clica aqui, vai estar instalar. E vai direto pra o seu celular. Pra o seu aplicativo, melhor dizendo. Eu não vou mostrar, porque já está instalada. Tá vendo? Todas essas aqui estão instaladas. Então, você vai olhar, essa aqui eu já tenho. Tá vendo, gente? Essas que tem premium, não é gratuita. Tem que pagar. Então, quando você terminar de instalar as músicas que você quer, você vem no xizinho aqui, clica. E ele vai vir pra aqui. Recursos de música, gente. Tá vendo? Essas outras opções aqui, é o que você já tem no seu celular. Música que você baixou. Tal e tal. Então, todas essas aqui, já tem um vídeo mostrando aí, como você colocar música. Essa aqui é só ensinando pra você como você baixa. Aí, tem essa aqui, que eu já baixei. Tá vendo? Essa aqui. Todas essas do seu aplicativo. Olha, gente. Tá vendo? O que é que acontece? Você pode estar aqui em áudio. Você clica e vai estar lá. O recurso de música é o aplicativo KineMaster. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai escolher a música de acordo com o seu tema, o seu vídeo. Se você estiver fazendo um vídeo bem ligeirinho, você quer editar, tá fazendo uma faxina, você vai escolher de acordo com o seu vídeo, gente. Certo? Então, não vou estar mostrando pra vocês como você vai colocar a música aqui, porque já tem outro vídeo aí ensinando como é que faz. Certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí nos comentários. Se você quiser saber outras opções. Ô, Kátia, como é que eu faço pra fazer tal coisa nesse aplicativo? Se eu souber, gente, pode ter certeza que eu vou estar passando pra vocês aqui. Se eu não souber, eu vou procurar me informar e tô passando pra vocês também. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não deixe de dar o seu like. Ative o sino em todas as notificações. Tchau, pessoal. Fica com Deus aí, gente. Fica na paz.